Bom dia meus irmãos, olha para esse crente do lado aí e fala acorda, acorda, então vamos acordar mesmo, seguindo a instrução do versículo aqui, Isaías 12,6, diz assim, grite e cante bem alto, vamos começar gritando, dá um grito aí, cantar nós vamos cantar agora, ó filho de Deus, tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Porque grande é o Senhor no meio de ti, amém? Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado por esse dia feito para nós reinarmos, onde temos fôlego de vida para gritar, para cantar, para te adorar, para bem dizer o teu nome, para glorificar a você que é o único, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração e faremos isso com o entendimento da nossa mente, faremos isso com o melhor do nosso ser, aleluia! Obrigado Senhor, aleluia! Glória a Deus, que manhã maravilhosa! E existe um favor que me acompanha todo dia, por onde passo eu atraio, todas as coisas que eu preciso, Existe, existe um favor que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares, de onde eu nem imagino Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor, por causa do favor de Deus Deus eu sou, eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, aleluia! Somos abençoados! Obrigado Senhor! Existe, existe um favor que me acompanha todo dia, por onde passo eu atraio, todas as coisas que eu preciso, e existe, existe um favor que abre, Que abre as portas do impossível, que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares, de onde eu nem imagino, chegarei, chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, Vizarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor, por causa do favor de Deus eu sou, eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado aos entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou! Abençoado ao entrar e por onde eu passar chegarei Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou Pisarei em terras que ninguém jamais cruzou Por causa do favor, por causa do favor de Deus Eu sou abençoado ao sair Abençoado ao entrar e por onde eu passar Abençoado eu sou Abençoado ao sair Abençoado ao entrar e por onde eu passar Abençoado eu sou Aleluia! Somos abençoados Onde nós chegamos a alegria do Senhor chega O amor do Senhor chega Aleluia! Obrigado Senhor! Aleluia! Aleluia! Maravilhosa é a Tua graça Maravilhosa é a Tua graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha dor Teu sangue me salvou Teu sangue me salvou Minha dívida apagou Jesus eu canto Por que hoje livre sou Aleluia! Somos livres de Senhor Quem tem poder Sobre o pecado Seu amor É poderoso O Rei da glória O poderoso Deus A terra treme Com sua voz E nos deixa Maravilhado O Rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa é a Tua graça Teu amor Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Ele levou Levou a minha dor Teu sangue Teu sangue me salvou Minha dívida apagou Jesus eu canto Por que hoje livre sou Aleluia! Somos livres de Senhor Obrigado Pai Pelo Teu amor É quem traz paz Ao caos dos homens É escudo Aos indefesos O Rei da glória O poderoso Deus Reino e justiça Reino e justiça Sobre as nações A luz que brilha Na escuridão O Rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa é a Tua graça Teu amor que não falha Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha dor Teu sangue me salvou Minha dívida apagou Jesus eu canto Jesus eu canto Porque hoje livre sou Digno Tu és Digno Tu és Digno Tu és Senhor Digno Digno é o Cordeiro de Deus Digno Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus, ele é digno, digno é o Cordeiro que a morte viveu, não é o Cordeiro de Deus, aleluia, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha dor, meu sangue me salvou, minha dívida apagou, Jesus eu canto, porque hoje livre sou, aleluia, cante assim, Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Digno eu cortei Maravilhosa Maravilhosa a graça Sozó Teu amor que não falha Tomou Tomou o meu lugar Ele levou Levou a minha dor Teu sangue Teu sangue me salvou Minha dívida Minha dívida pagou Aleluia Jesus eu canto Porque eu te livre sou Oh glória Aleluia Te exaltamos Senhor Aleluia Aleluia Obrigado Pai pelo teu amor Senhor Obrigado Pai Aleluia 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 Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido Tão, tão Bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido Tu tens sido Tão, tão Bom Bom Pra mim Oh Impressionante Infinito Ousado Amor De Deus Oh Que Deixas Noventa e nove Só Pra me Encontrar Não posso Comprá-lo Nem Merecê-lo Mesmo Assim Te entregou Oh Impressionante Infinito Ousado Amor De Deus Aleluia Aleluia Onçável Teu amor Senhor Aleluia Inimigo Eu fui Mas teu amor Lutou Por mim Tu tens sido Tão, tão Bom Pra mim Eu não tinha Valor Mas tudo Pagou Por mim Tu tens sido Tudo Tão, tão Bom Pra mim Oh Impressionante Infinito Ousado Amor De Deus Oh Que Deixas Noventa e nove Só Pra me Encontrar Não posso Comprá-lo Quem Merecê-lo Mesmo Assim Te entregou Oh Impressionante Infinito Ousado Amor De Deus Aleluia Obrigado Pelo Teu amor Senhor Que nos Alcançou Nos transformou Aleluia Aleluia Traz luz Para sombras Escalas Montanhas Pra me Encontrar Derruba As muralhas Derruba As muralhas Destrói Pra me Encontrar Traz luz Traz luz Para sombras Escalas Montanhas Pra me Encontrar Derruba Derruba As muralhas Destrói As mentiras Pra me Encontrar Traz luz Para sombras Escalas Mentiras Pra me Encontrar Oh Impressionante Infinito Ousado Amor De Deus Oh Que Deixas As Noventa e nove Só Pra me Encontrar Não posso Comprá-lo Nem Merecê-lo Mesmo 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 Se Entregou Oh Impressionante Infinito Infinito Ousado Ousado Amor De Deus De Deus Aleluia Obrigado Senhor Você pode se assentar Nós vamos Passar os avisos Aleluia Fala Fala povo De Deus Já estamos No mês De Dezembro E como Deus Tem sido bom Com a gente Não é mesmo Olha só Temos bastante Novidade Para este mês E aí Já estão Prontos Para os próximos avisos Então fique ligado Porque já vamos Começar E vamos Começar Falando Dos nossos Cultos De Domingo Amados Neste mês De Dezembro O nosso tema é Céu na Terra Eita coisa boa Os nossos cultos são Manhã e noite Às 10 E às 18 Horas Não fiquem de fora Eita coisa boa E as nossas Quintas de Dezembro Não serão diferentes Amados Olha só o nosso tema Alegria Amados Você já é alegre E vai ficar mais ainda Através da Palavra de Deus Não percam Esses cultos Poderosos Às quintas-feiras O nosso horário É às 20 horas A nossa igreja É a igreja da oração E em dezembro Não será diferente Do dia 27 A 31 de dezembro Das 6 e meia Às 7 e meia Da manhã Oração matinal Você ainda que não pôde participar Venha E você vai perceber O poder de Deus Agindo na sua vida Olha só Deus ainda quer romper Coisa na sua vida No ano de 2021 Não percam Fala a verdade amados O nosso departamento De assistência social Tem feito um trabalho Maravilhoso Entregando cestas básicas Para dezenas de famílias E graças a você E o seu bom coração E em dezembro Vamos fazer uma cesta diferente Cesta de Natal Você pode trazer Um quilo de alimento Não perecível Mas também Você pode trazer Itens de Natal Para fazer um Natal diferente Para muitas famílias Contamos com vocês Na nossa igreja Não faltam eventos E nem cultos poderosos Que tenham edificado A nossa vida E você sabia Que você pode alcançar vidas Através das suas redes sociais Compartilhe Os nossos cultos E eventos Para que vidas Sejam alcançadas Aviso importante Dia 26 do 12 E dia 2 do 1 Excepcionalmente nesses dias Os cultos serão Somente às 18 horas Não se esqueçam Dia 26 do 12 E 2 do 1 Às 18 horas E dia 30 do 12 Não haverá culto 30 do 12 Não haverá culto Em breve Informações Sobre o nosso culto da virada Aqui na nossa igreja Tem uma cantina maravilhosa Com coisas deliciosas Após o culto Passe lá E leve coisas deliciosas Para a sua casa Ó A nossa cantina Fica à sua esquerda No primeiro andar Glória a Deus Todo mundo informado Dia 26 de dezembro E 2 de janeiro Que hora é o culto? E o das 10? Você vai estar ainda voltando De viagem Se recuperando Daqueles quilinhos a mais Que você ganhou Na ceia de Natal Né? Glória a Deus Então é isso, irmãos No dia 30 Não haverá culto Porque é uma quinta-feira Mas na sexta Nós teremos o culto Da virada Que começa às 22 horas Quem vai estar aqui No culto da virada? Quem vai estar viajando Na virada? Quem vai ficar em casa Na virada? Não fique em casa não Vem para a igreja 22 horas Gente, meia-noite Meia-noite e dez Está indo para casa Amém? Então Não tem coisa melhor Do que Sabe? Entregar ao Senhor Os primeiros segundos De 2022 Olha que benção Que privilégio Amém? Então você que pode Esteja aqui Que vai ser maravilhoso No dia que você Vier numa virada Na igreja Nunca mais você vai querer Ficar na sua casa Que afirma isso Traz a família E depois vai todo mundo Para casa Para cear E vai ser maravilhoso Vamos para o nosso Momento de dízimo e oferta Abra a palavra de Deus Por favor Em Gênesis 28 20 Vamos aqui adiantar Porque nós teremos Uma palavra maravilhosa Glória a Deus Gênesis 28 20 Diz assim E Jacó Fez um voto Dizendo Se Deus Sôr comigo E me guardar Nessa viagem Que faço E me der pão Para comer E vestes Para vestir E eu em paz Tornar a casa Do meu pai O Senhor Me será por Deus E esta pedra Que tenho posto Por coluna Será a casa De Deus E de tudo Que me deres Certamente Te darei O dízimo Gênesis 31 13 Acompanha aí Por favor Você viu um homem Fazendo uma oração Deitado numa pedra Eu sou o Deus De Betel Onde tens ungido Uma colunda Onde me fizeres Um voto Levanta-te agora Sai-te dessa terra E torna-te a terra Da tua parentela Sabe irmão Deus é um Deus De promessa Mas ele não é Só Deus De promessa Ele é um Deus De cumpridor De promessas Mas esse Jacó Aqui Ele fez aquilo Que ele tinha Prometido Para Deus E Deus Cumpriu A promessa Que tinha Feito Através Da oração Dele Amém Então Você sabe Que Deus Vai tomar Um profeta Chamado Malaquias E dizer assim E por causa De vós Vós Quem Os dizimistas Os ofertantes Eu repreenderei O devorador Sabe por que Irmãos Porque é promessa De Deus Então essa tua área Você está aí Você está aí Em via de receber O décimo terceiro Em via de fechar Contratos novos Em via de ter portas Maiores abertas É ou não é Brunão Aleluia Entende irmãos Porque Deus É um Deus Que cumpre As suas promessas Desde que Nós Permanecemos Nas promessas De Deus Sendo Obediente Nos dízimos E grato Nas ofertas E nós vamos fazer Isso agora Através Da tua Oferta Em dinheiro Que você vai Pegar esse envelope Aí bonitão Que está aí Do seu lado Colocar em espécie Está aqui o André Que vai higienizar Sua mão Ou se você quiser Transfere pelo PIX Ou através De transferência bancária Ou tem lá A maquininha Com a Miriam Se coloque em pé Por favor Mas faça isso Com entendimento Sabendo que O cumpre Deus Cumpridor de promessa Ele cumpre Aquilo que ele falou E ele vai Transbordar Nos teus celeiros Ele vai fazer Mais do que você Pede Ou que você espera Porque ele é Cumpridor das promessas Amém Feche seus olhos Nós vamos adorar a Deus Nesse momento de adoração Você faz a sua oferta Depois o pastor Francisco Nosso pastor Vai trazer uma palavra Diretamente de Deus Para o nosso coração Pai Obrigado Senhor Pela oportunidade De podermos devolver O dízimo De tudo aquilo Que o Senhor Já fez chegar Até nós Que bem são As coisas que você Já fez chegar Até o teu povo Mas virão coisas Maiores Virão coisas Melhores Que nós nem pedimos Porque você faz Além Do que pedimos Ou pensamos Jacó fez um Simples voto Dizendo Te devolver O dízimo Para ele sair Daquela pedrinha E ir para um colchãozinho E você colocou ele Diante De muitos pastos De muitas ovelhas De muitas riquezas E é assim que você faz Na vida dos obedientes Na vida dos que já Trataram O seu coração Nessa área Nós não servimos a mamão Nós servimos a Deus Que é dono do ouro E da pata E nos dá Abundante Para reinarmos Nessa vida Em nome de Jesus Amém Vamos adorar irmão Traga a sua oferta Aleluia Música 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 Digno ao Cordeiro Que foi morto Digno ao Cordeiro Digno ao Cordeiro Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono dos céus Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Deus Tudo Poderoso Que era e é e há de vir Com a criação Com a criação Eu canto Louvores Louvores Doceis És tudo Para mim Pra sempre Te adorarei Aleluia Te adorarei Te adorarei Estás vestido No arco-íris Som de trovão Luzes Relâmpagos Louvores Honra e glória Força Força E poder Pra sempre Ao único Rei Eternamente Santo Santo, Santo Santo, Santo Deus Todo Poderoso Que era e é E há de vir Com a criação Eu canto Louvores Louvores Ao Rei Dos Reis És tudo Para mim Pra sempre Te adorarei Santo Santo, Santo Santo Deus Todo Poderoso Que era e é E há de vir Com a criação Eu canto Louvores Te adorarei Oh Rei dos Reis És tudo Para mim Pra sempre Te adorarei Aleluia Te adoramos Senhor Tu és o único Senhor Centro Da nossa vida Te adoramos Senhor Senhor Jesus Aleluia Aleluia Maravilhado Estagiado Eu fico Alve Teu nome Jesus Teu nome É força É fôlego De vida Maravilhosa Água viva Santo Santo, Santo, Santo Deus Todo Poderoso Que era e é E há de vir Com a criação Eu canto Louvores Ao Rei dos Reis És tudo Para mim Pra sempre Te adorarei Santo Santo, Santo Santo, Santo Deus Todo Maravilhado Maravilhado Estagiado Eu fico Eu fico Alve Seu nome Jesus Teu nome É força É fôlego De vida Maravilhosa Água viva Santo Santo Santo, Santo Santo Deus Todo Poderoso Que era E é E há de vir Com a criação Eu canto Louvores Ao Rei dos Reis És tudo Para mim Pra sempre Te adorarei Santo, Santo 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 Deus Todo Poderoso Que era E é E há de vir Com a criação Eu canto Louvores Ao Rei dos Reis És tudo Para mim Pra sempre Te adorarei Maravilhado Estagiado Eu fico Ao ouvir Teu nome Maravilhado Você fica assim Estagiado Você fica assim Maravilhado Eu fico Ao ouvir Teu nome Maravilhado Maravilhado Estagiado Estagiado Eu fico Ao ouvir Teu nome Teu nome Teu nome É força É fôlego De vida Maravilhosa Água Viva Santo, Santo, Santo Deus Todo Poderoso Que era E há de vir Com a criação Eu canto Louvores Ao Rei dos Reis És tudo Para mim Pra sempre Te adorarei Santo, Santo, Santo Deus Todo Poderoso Aleluia Aleluia Você fica assim Maravilhado Você fica assim Estasiado Aleluia Queridos Como é bom Ter esse Deus Maravilhoso Que nos Ama Que cuida De nós Que guarda Nossa vida Maravilhado Eu fico Quando Quando eu ouço Esse nome Nome Poderoso Lembrei até De uma música Aleluia Você pode Sentar Aleluia Aleluia Deus é bom Vou liberar Vocês por enquanto Agora Vocês viram Joás de casinha nova Tá chique Não tá? Aleluia E como ele conhece Isaías 1,19 Ele sabe Do melhor Dessa terra Já pediu Um ventilador Ar-condicionado A gente da mão Já tá vendo Já quer o braço inteiro Mas sabe que crente Tem que ser assim? Sempre querer o melhor Aleluia Pô a roupinha nova, né? Que chique Chique não fica Mas fica protegido Aleluia Como é bom ver as coisas Crescendo Evoluindo E avançando na casa do Senhor Você se alegra? Que a casa do Senhor É uma benção? Você se alegra A estar com o Senhor E estar na casa dele? Eu me alegro demais É bom demais, queridos Ter a esse Deus Tão maravilhoso Que nos chama de filhos Aleluia Nós somos Fomos comprados Como servos Mas Ele escolheu Ser o nosso Pai E somos filhos E filhos legítimos Quem é filho legítimo de Deus? Aleluia Deus é bom Quero agradecer a Deus Pela vida do Pastor Braz E da Terezinha Amo vocês, viu? A alegria da Terezinha Vem aqui já no louvor Na adoração Já estava contagiante Amém Um casal muito querido Ungido Do Senhor E esse cabelo dele é chique, não é? Aleluia Minha mulher fala Não vejo a hora que você tem um cabelo branco assim É chique demais É chique demais Deus é bom Aleluia Nós vamos falar de um homem É raro queridos Eu Me debruçar Muito tempo Nunca num versículo só Ou num capítulo só da Bíblia Mas eu estava meditando E surgiu a vida desse homem Como Aquele que vai nos ajudar A entender o plano de Deus Para esses dias Para nossas vidas Amém Você se alegra que a Bíblia Tem tudo que a gente precisa? Aleluia Não precisamos procurar em outro lugar É claro que podemos ler livros É bênção Quando os livros tem a estrutura Baseado na palavra de Deus Mas A palavra de Deus É a estrutura para tudo mais Por isso é nela Que nós vamos sempre buscar Aquilo que precisamos E aquilo que devemos usar Como guias para a nossa vida Aleluia Abra comigo a sua Bíblia No livro de Atos No capítulo 10 Ou se você está me acompanhando Em espanhol Etios No capítulo 10 No versículo 1 Aleluia Ou chapter 10 Se você preferir Queridos Nossa igreja é internacional Amém? É chique demais Deus é muito bom Aleluia Atos 10 No versículo 1 Aleluia Deus é bom Queridos Essa história Vai falar De um homem Que muito Bem Se encaixa Com muitas pessoas Nos nossos dias E você já vai entender Por que Ele estava descrevendo Lucas que escreveu O livro de Atos Ele estava descrevendo A vida de um homem Mas sabe que Por mais que Esse homem Viveu Este específico Há mais de 2 mil anos Atrás A posição A personalidade Dele A característica Dele É real E é atual Aleluia Diz assim Em versículo 1 Primeiro Eu vou ler na versão transformadora É muito próximo da sua versão Acompanha Que você vai ser abençoado De todo lado Morava em Cesareia Um oficial do exército romano Chamado Cornélio Capitão Do regime italiano Primeiro nós Quando vamos ler a bíblia É importante você entender O contexto que está envolvendo aquilo Para que você possa saber Porque a bíblia vai tratar Com o judeu Que são o povo original de Deus A bíblia vai tratar com o gentil Que era o povo sem Deus E vai tratar com a igreja Então nós precisamos entender Aonde é que nós estamos nesse contexto Porque quando nós lemos Algo da parte de Deus Nós precisamos identificar Se enquadra no meu contexto Como igreja Se enquadra no meu contexto Se é uma palavra para o judeu Não, porque eu não sou judeu Se enquadra hoje Uma palavra para o gentil Não, porque eu não sou gentil Eu sou o povo de Deus Aqueles que foram levados E enxertados Na videira verdadeira Aleluia Mas é importante A gente entender o contexto Primeiro Primeiro Nós vivemos aqui em São Paulo Na maior metrópole da América do Sul Você se alegra de viver Em uma cidade grande? Metade Pelo menos se alegra, né? A outra metade talvez Porque pega muito transporte Demora muito no trânsito Queridos Nós moramos no ano passado Na Paraíba Rapaz, era chato demais Em dez minutos Eu chegava em qualquer destino Rapaz, é horrível Não tinha tempo de meditar De adorar De conversar Saia de casa Pum, chegava Aqui que é bom Que é quarenta minutos Cinquenta minutos Para passear Mas queridos Ainda que tenha trânsito São Paulo É uma grande cidade Cesareia Era uma grande cidade portuária Um dos principais portos Daquela região Aleluia Em São Paulo É assim Uma das coisas que eu amo Minha cidade Eu nasci aqui na capital É vinte e quatro horas Eu gosto de vinte e quatro horas É padaria vinte e quatro horas É banca de fruta vinte e quatro horas É loja de carro vinte e quatro horas Um dia fui trocar A bateria do carro da Tereza Duas horas da manhã Aqui na Mercado Car Na Marquês de São Vicente Depois me dão os royalties tudo Minha participação lá Para quem for lá comprar Quer dizer, eu amo isso E Cesareia Era uma dessas cidades Era uma cidade grande Era uma cidade importante E Cornélio Era um oficial romano Romano Era o povo A nação Que comandava aquela região Ainda que estivesse ali em Israel Eram aqueles que dominavam Politicamente Aquela região Eram como se fosse O governo daquela região E Cornélio Como capitão Do regimento italiano O regimento italiano Era o mais importante Mais fiel Daquela equipe É como se fosse Um batalhão Era talvez A tropa de elite Daquele tempo Então Cornélio Não era Um qualquer Não estava Em um lugar Qualquer E não tinha Uma posição qualquer Ele tinha Uma posição de honra Ele tinha Uma posição de destaque Ele tinha Uma posição de autoridade Como nós vemos Muita gente em São Paulo Muita gente Vivendo na melhor cidade Na maior cidade Não sei se melhor Mas a maior Para mim é a melhor Amém? Eu já morei no Brasil Fora do Brasil Fora de São Paulo Para mim é a melhor cidade Nesse tempo é a melhor cidade É uma cidade boa É como se tivesse Uma pessoa importante Fazendo algo importante Numa cidade importante Nós vemos muita gente Nessas características Em São Paulo Porque é uma cidade grande E aquilo que nós fazemos aqui São coisas que Dão a grandeza São Paulo não é grande Pelo espaço territorial Minas Gerais tem mais terra Tem mais tamanho Bahia tem mais tamanho Tem outros estados O Pará tem mais tamanho Não é o tamanho Da quantidade de terra É da importância Que eu e você Fazemos no lugar Do que o povo Faz nesse lugar E assim era ali Cesareia Lembra Filipe? Filipe era de Cesareia Aleluia E aquele homem importante Nós temos um texto Que fala dele No versículo 2 Era Está falando de Cornélio Um homem devoto E temente a Deus Como era também Toda a sua família Dava aos pobres Esmolas Generosas E sempre Orava Ao Senhor Ele diz Quantas pessoas Nós temos em São Paulo Que são devotos de Deus Aqueles que Nasceram num lar Aonde Foram ensinados Princípios da Bíblia Talvez não com toda A plenitude Mas eu lembro Eu era criança Minha mãe Foi minha professora De catecismo Eu não queria ir não Mas não tinha jeito Ela me pegava na mão E me levava Para a escola Mas sabe que isso me mostra Que os pais tem que levar As crianças no caminho Do Senhor Não pode deixar Não, você faz O que você quer A modernidade Dos dias atuais E dos conceitos humanos Não pode ser maior Do que os conceitos de Deus E eu como Cornélio Acreditava Que era Esse homem Falava com Deus Eu na verdade Mais chorava Gritava Pedia Minhas inconformidades Eu ficava inconformado Com um monte de coisa Mas no meu entendimento Eu buscava um relacionamento Com Deus Quem antes de estar Numa igreja como essa Já buscava um relacionamento Com Deus A grande maioria Como ainda hoje Uma grande maioria De pessoas estão Como Cornélio Buscando Temendo Aleluia Ajudando Dando as molas generosas Fazendo o bem E falando com Deus Quer dizer Essa característica De muita gente São Paulo Mas eu vou falar De Cornélio Porque isso vai falar De muita gente Que precisa viver O que Cornélio viveu Mas eu vou falar Também de nós Como igreja Que precisa fazer O que foi feito Para Cornélio Então tem pra todo mundo Amém Vai ser benção Essa palavra Amém Eu era assim Eu não desrespeitava As coisas de Deus Não entendia De fato Na minha adolescência Meu pai morreu Eu tinha 3 anos Você já conhece Essa história Eu não entendia E pra mim A responsabilidade De meu pai Ter morrido era Deus Porque pra mim Como muitas vezes O povo judeu Entendeu Deus era a fonte De tudo Porque assim Que eu fui ensinado Como criança Deus é soberano Tudo vem dele Eu pensava Que inclusive O mal Que aconteceu De eu perder O meu pai Tinha vindo de Deus Mas eu conversava Senhor porque você fez isso Eu sinto falta dele Porque que isso não está dando certo Porque tantas coisas acontecem Eu na meu entendimento Eu tinha um relacionamento Com Deus Eu creio que Cornélio era assim Aleluia Eu procurava ajudar As pessoas Naquilo que eu podia Com habilidades Com capacidade Com força Com o que eu pudesse Ajudava as pessoas Cornélio era assim E como são muitos Hoje em São Paulo Graças a Deus As pessoas têm um conceito Errado de São Paulo Eles acham Não, aqui ninguém se importa Com ninguém É claro que depois De várias situações Onde pessoas foram Prejudicadas Foram traídas Há um recuo Mas queridos Você passa na rua Você vê pessoas Ajudando pessoas Você vai na Cracolândia Você vê gente Ajudando gente Amém? Você vai em vários lugares Nós temos esse coração De ajudar as pessoas Assim também era Cornélio Amém? Mas graças a Deus Que a história Ela vai avançando E vai nos revelando O que é o melhor Para cada um de nós No verso 3 Está falando De algo que aconteceu Com Cornélio Diz assim Certa tarde Voltou Por volta das Três horas Teve uma visão Na qual viu Um anjo de Deus Vir em sua direção E dizer Cornélio Você imagina um anjo Vindo na sua direção E gritando Alexandre Zé Carlos William Ó a avó William também Ele Junto com Joás Nos ajudaram aqui Eu sei que tiveram outras pessoas Na semana anterior Mas pense num povo Que ajudou aqui viu Aleluia Foi bênção Foi bênção Cornélio Temeroso Cornélio Olhou Fixamente Para o anjo E perguntou Que é senhor? E o anjo respondeu Suas orações E esmolas Subiram até Deus E ele As guarda Na memória Aleluia Nada que uma pessoa faça Fica escondido Diante dos olhos Do senhor Ele vê tudo Tudo que a gente faz Sabe o Big Brother? Ele é o Big Father É o Big Pai Não é o Big Brother Big Brother é o Big Irmão Ele é o Big Pai Ele vê tudo Ele sabe Antes de eu falar A palavra que está na minha boca Antes daquilo que está surgindo E as vezes A gente vai aprendendo Administrar o que fala A gente pensa Mas graças a Deus Que a maioria das vezes A gente vai falar O que é certo Pode ter começado Com pensamento errado Mas aí vem o Espírito Santo E nos corrige E aí a gente fala O que é certo Mas ele sabe Nosso assentar Se eu for mais alto dos montes Lá ele está Se eu descer nas profundezas do abismo Lá ele está Se eu vou no fundo do mar Queridos Eu estava mergulhando em Cancún Uma certa vez E a certeza Eu estava 17 metros de profundidade Eu sabia que Deus estava lá Eu sabia que eu não estava só Aleluia Então aonde você estiver Deus está vendo Aleluia E Cornélio Teve medo Porque ele não estava acostumado A ver coisas assim Ele temia a Deus Mas também tinha medo de Deus E sabe que nós não devemos ter medo de Deus Mas isso mostra que ele tinha um relacionamento Com Deus até uma certa parte de intimidade Porque quando o anjo falou com ele Ele ficou com medo Aleluia Mas sabe o que eu noto desse versículo Desses versículos É que as coisas boas Deus registra Tem muita gente fazendo coisa boa em São Paulo E é lícito Aleluia É lícito fazer o que é bom É lícito Tratar as pessoas com justiça É lícito ser educado É lícito abençoar aquele que às vezes te corta no trânsito Deus não deixa de ver aquilo que nós e registrar o que nós fazemos de bom Eu vou pular a parte que ele também vê e registra o que a gente faz de mal Mas porque o foco aqui é aquilo que você faz de bem Deus considera E vira para ele algo que ele vai guardando Para cuidar de nós Aleluia Aleluia Agora Cornélio se surpreendeu quando o anjo falou com ele Eu não sei Eu sei que tem pessoas que já tiveram visão com os anjos Eu nunca tive Mas sabe que às vezes Não é um anjo que está falando com a gente É uma pessoa Que está representando ali A presença de Deus Aleluia Tem gente que já viu anjo Tem gente que já viu qualquer coisa aí Eu graças a Deus Deus fala comigo pelo espírito E na maioria das vezes ele vai falar nas escrituras E muitas vezes também através de pessoas Aleluia Mas aquilo chocou Cornélio Por que? Porque ele tinha uma intimidade Um relacionamento Até certa parte Diga até certa parte Aleluia Mas nós vamos entender Que Deus quer mais Aleluia No verso 5 E ele ouviu não só O nome dele E o que me chamou a atenção nesse texto Ele Que é senhor? Ele sabia que aquele anjo tinha vindo da parte de Deus Ele sabia que aquele não era um anjo do inferno Não era um demônio vestido ali Ele o que é senhor? E o anjo falou com ele Mas sabe? Ele quis saber O que é Que Deus tem Aleluia Qualquer pessoa Qualquer pessoa Que bom que tenha esse entendimento O que é senhor? O que é que o senhor tem para falar para mim? E Cornélio era assim Quem gosta de Deus falando com você? Rapaz é bom demais É bom demais No verso 5 No verso 5 O anjo continua falando Agora envie alguns homens a Jope E mande buscar Simão Também chamado de Pedro Ele está hospedado com Simão Um homem que trabalha com couro E mora à beira do mar Sabe que Pelo que eu leio dessa descrição Cornélio Um comandante do exército Numa grande cidade Num grande local Com uma posição importante Ele não sabia o que ele precisava Da parte de Deus Ele sabia provavelmente o que ele precisava fazer Do seu trabalho Ele sabia o que ele precisava provavelmente fazer Da sua família Mas sabe que Deus falou com ele Para ele mandar Alguém lá buscar Pedro Por alguma necessidade Aleluia Aleluia Deus sabe o que a gente precisa Mesmo que a gente não saiba Mesmo que a gente ache que não precisa Eu de fato não achava que eu precisava Mais de Deus Eu não entendia completamente Mas pra mim estava Bom No meu nível de conhecimento De entendimento A vida não estava maravilhosa Mas O meu relacionamento com Deus Era bom Eu não achava ruim Não entendia Mas Não Tá bom Deus é Deus Deus é Deus Aleluia Mas sabe que Deus sabe que a gente precisa de outras coisas Mesmo Mesmo que a gente não saiba que precisa Mas graças a Deus que ele não fica parado Diga assim Deus não fica parado Aleluia Vamos agora para o verso 9 No dia seguinte Quando os mensageiros de Cornélio Se aproximavam da cidade Pedro subiu no terraço para orar Era cerca de meio dia Deixa eu dizer uma coisa Que me chamou a atenção aqui Cornélio ficou com medo Mas eu pulei de propósito alguns versículos Para ganharmos um pouco de tempo Mas Cornélio mandou O povo dele buscar Pedro Como o anjo instruiu Mesmo que ele teve medo Mesmo que ele não entendeu Mesmo que ele não era da religião judaica Agora por morar ali em Cesareia Ele por orar a Deus E note que quando nós lemos no início Ele orava a Deus Ele não orava a deuses Porque os romanos adoravam deuses Ele já estava de certa forma Enturmado com o povo de Deus Ele já era simpatizante Da religião naquela época Era judaica Ele já observava Algumas práticas Na vida daqueles Que eram os homens de Deus na época Ainda que ele não fosse Ele percebeu Tem coisa boa aí E quando ele entendeu Que aquele anjo Vinha da parte do Senhor Ele não ficou pensando O que será que eu vou fazer Não, eu acho que não é comigo Não, eu não sei Eu vou orar, vou jejuar Vou falar com o Rabino Ele mandou Ele entendeu Que era uma instrução de Deus E ele enviou o povo Para buscar Pedro Como ele ouviu do anjo Muita gente Às vezes até mais Do que o povo Que atualmente Frequenta uma igreja Seguem orientações Que entendem Quando é da parte de Deus E às vezes nós Aqueles que estamos Frequentando Convivendo No ambiente chamado igreja A gente diz Eu vou orar Para saber se é da vontade Do Senhor Mas queridos Nós tivermos a inclinação No Espírito Sabendo que veio da parte do Senhor Não é mais hora de orar É hora de obedecer Cornélio ele foi obediente Note Que Cornélio Não tinha uma intimidade com Deus Quantos tem intimidade com Deus? Então por que não faz quando Deus fala? Não estou dando bronca Estou só nos despertando Porque nós não podemos viver daquilo que a gente pensa A gente tem que viver daquilo que a palavra de Deus diz Amém Aleluia Agora me chamou a atenção esse texto Pedro foi orar meio dia E olha o verso 10 E ele estava com fome Isso é crente Isso é crente Está com fome e vai orar Isso é crente Enquanto a refeição era preparada Ah, eu entendi Ah, eu entendi Mas estou brincando Ele estava ali Era cerca de meio dia Por isso que eu escolhi essa versão Porque ela fala claramente qual é o horário É mais fácil a gente entender Amém? Era cerca de meio dia E ele estava com fome Enquanto a refeição era preparada Ele entrou Num êxtase Êxtase, né? Ele não ficou de barato não Ele estava orando Buscando tanto a Deus Que ele teve como se fosse uma revelação Daquilo que estava no mundo espiritual Quando você lê na Bíblia A êxtase Não é... O cara está chapado É alguém que está Num ambiente Num convívio Uma intimidade tão grande com Deus Que parece que há uma suspensão No que está acontecendo naturalmente Não perde a visão Do que está acontecendo Mas fica com uma consciência Do mundo espiritual Se você quer aprender mais sobre isso Faça o Rema A escola sem treinamento bíblico Rema que vai te ensinar Sobre todas essas coisas Sobre os dons e as manifestações do Espírito Aleluia Sobre um são E ele estava ali No verso 11 Ele viu o céu aberto E algo semelhante a um grande lençol Ser baixado por suas quatro pontas No lençol havia toda espécie de animais Répteis e aves Então uma voz lhe diz Levanta-se Pedro Mate e coma E aí no 14 Ele responde De modo nenhum senhor Ou seja Ele ressentendeu Que aquela visão Era uma visão que Deus estava mostrando para ele Por quê? Porque ele estava orando Porque ele estava buscando Porque ele não deu prioridade A sua barriga Ao seu estômago Ele deu prioridade Às coisas do senhor E aí ele teve esse entendimento E a revelação Daquilo que Deus queria falar com ele Sabe que nós devemos dar mais importância Nossas... Não estou dizendo que você não tem que respeitar o seu corpo Porque tem Eu pego no pé da minha mulher Porque ela Às vezes esquece de comer E eu falo Não, você precisa comer Você precisa estruturar seu corpo Mas sabe que nós não podemos dar mais importância Ao estômago Do que ao espírito Primeiro O espírito Mas também temos que cuidar do corpo Porque ele É a casa terrena que habitamos Amém? Né Gomes? Né? Saudável, saúde 100% Aleluia Deus é bom E ele respondeu De modo nenhum senhor Jamais Comi Comi Se estruturando Se estruturando Que foi ensinado Que foi ensinado Que foi ensinado desde pequenininho Que foi ensinado Que foi ensinado desde pequenininho Deus Aleluia Mas Pedro era religioso Mas se tem alguma instrução Na religião Que é contrária Que é contrária Que é contrária a palavra de Deus Que foi ensinado Que foi ensinado Então acabou o assunto Jesus estava dizendo Não o perdão é como aquele que se aperta o botão E sai o número digital Nunca acaba Jesus confrontou Jesus confrontou o religioso E Pedro era religioso Ele disse Não Esse negócio Não é pra mim não Deus disse Não considere impuro O que eu purifiquei Se Deus disse que pode Pode Mas se Deus disse que não pode Não pode Aleluia Agora Verso 16 Olha só Que interessante A mesma visão Se repetiu três vezes Então Subitamente O lençol foi recolhido ao céu Parece que com Pedro é sempre três né Parece que sempre tem que ser três vezes Tu me amas? Amo Tu é um cara legal Tu me amas Pedro? Não senhor Você é um cara bacana Tu me amas? É senhor Eu não te amo desse jeito aí não Parece que sempre tem que ser três vezes com Pedro Quantos Pedro nós temos aqui? Eu já baixei o olho que é pra ninguém se correr esse risco de levantar a mão Pra eu não ver Quantas vezes Deus precisa falar com a gente? Mais de três A Terezinha tá dizendo Não tem que ser Falou uma vez Conferindo nas escrituras A Terezinha tá brincando né? Parece que é mais de três Deus não precisa falar com a gente três Nós não somos Pedro não Amém Nós somos aquele que ouvimos a voz do Senhor Inclinamos o nosso coração pra sua palavra E a seguimos Aleluia Aleluia Mas note Que havia um tratar aqui nessa história Com os dois Deus tava tratando com Cornélio Nós demos um Uma pausa aqui em Cornélio Pra falar de Pedro Deus tinha que tratar coisas com Cornélio Concorda? Porque ele mandou um anjo pra falar Ó, você precisa receber alguma coisa aí Nós não sabemos ainda o que é Mas ele também precisava tratar com Pedro Que ia entregar aquilo que Cornélio precisava Seja Pedro ou seja Cornélio Nós estamos nesse ambiente Amém? Aleluia Deus talvez que precise tratar conosco coisas Pra que a gente possa falar o que Cornélio precisa ouvir Aleluia Talvez sejamos como Cornélio Que precisamos ouvir da parte de Deus Mas sem mistura Sem religião no meio Aleluia Aleluia Verso 17 Pedro ficou perplexo Pensando qual seria o significado da visão Nesse momento os homens de Cornélio Tinham avisado Que tinham enviado Encontraram a casa de Simão Eles se aproximaram do portão E perguntaram Se estava ali hospedado Simão Também chamado Pedro Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão O Espírito lhe disse Diga, o Espírito disse Aleluia Deus sempre vai confirmar no Espírito Aquilo que é o plano dele Aleluia Três homens vieram procurá-lo Aleluia O Espírito falou com ele Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor Nós, aquele que conhecemos a palavra Que confessamos Jesus como Senhor e Salvador A gente precisa ficar atento às coisas do Espírito Porque o Espírito vai nos esclarecer Se estamos sendo religiosos ou espirituais Há uma grande diferença Aleluia Graças a Deus que Pedro Ouviu a voz do Espírito Não ouviu a voz do estômago em primeiro lugar Porque ele ia dizer assim Como é que é? Não, depois do almoço a gente conversa Eu não sei como é que era naquela época Mas em Campina Grande Às vezes a gente almoçava Aí dava aquela descansada Fazia a sexta Aleluia Era bom demais Mas querido Para levantar depois Era um desafio E lá tinha uma rede A gente ia ali Ficava um pouquinho Aí quando começava a perceber Que estava dando lezeira Já levantava Corria para fazer as coisas de Deus Amém? Aleluia Mas ali é que a velocidade era outra Dez minutos estava em todo o campo Não precisava sair antes de uma hora Aleluia Está vendo? Cuidado para não ficar com lezeira Porque mora perto Aleluia Deus é bom Deus é bom Fala Jeová Aleluia Fala papai Oh Deus Deus é bom, né? Verso 20 O Espírito falou com Pedro Levanta-se, desça e vai encontrar com eles Não hesite em acompanhá-los Pois eu os enviei Aleluia Aleluia Sabe que vai chegar pessoas diante de você Que você pode nem conhecer Nem entender Nem saber de onde veio Mas é Deus enviando Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Tá fazendo o que aqui? Se você ouvir Se você ouvir o Espírito Ele vai te esclarecer Porque Deus havia tratado através do anjo com Cornélio E enviado Queridos, nós andamos lá por Jerusalém Por Israel A coisa não é como daqui Vai daqui No centro Que você demora 20, 30 minutos para chegar É longe Sabe-se Deus quanto tempo eles demoraram para sair de Cesareia Para chegar até onde estava Pedro Deus já havia dado um comando Depois Deus começou a tratar com Pedro E na hora certa quando eles chegaram Diz Eu os enviei Não rejeite aqueles que Deus enviou Mas como é que é? Deus enviou alguém Que eu não conheço Para eu levar algo Da parte dele É, exatamente isso Porque se der chegar alguém na tua porta Pode ser que Até que seja para pedir algo Mas sabe que Deus já colocou em você algo para você dar a ele E o melhor não é talvez um alimento natural Melhor são as coisas do Espírito Aleluia Se você der só o alimento Talvez não tenha cumprido o plano de Deus Fez uma boa obra, Cornélio fez boas obras E foram consideradas por Deus Aleluia Aleluia Deus se agrada das boas obras Mas ele tem muito mais Aleluia Aleluia Verso 23 agora Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite No dia seguinte foi com eles Acompanhado de alguns irmãos de Jope Graças a Deus porque os irmãos vão junto Você gosta quando algum irmão vai junto com você? Para realizar a obra do Senhor? E quando você tem que ir junto com o irmão? Não, eu fui chamado o irmão Eu fui chamado para fazer aqui A empresa de arquitetura aqui foi chamada para construir aqui Aí eu chamei os irmãos Mas a mesma disposição de ter o irmão para nos ajudar É ajudar quando a visão está com o irmão Não, Deus falou comigo Não, mas falou com você, não falou comigo Não, querido Nós temos que ajudar a estar junto Graças a Deus pelo povo que estava com Pedro Que estavam ali para fazer a obra junto com ele Mesmo que a visão não fosse deles Glória a Deus Fala Jeová Aleluia 24 Chegaram a Cesareia no dia seguinte Olha só, era um dia de viagem Aqui a gente consegue perceber Se eles dormiram lá No dia seguinte eles chegaram em Cesareia Então possivelmente passaram ali Talvez oito, sabe quantas horas viajando Cornélio os esperava E havia reunido seus parentes e amigos íntimos Não se surpreende quando você for na casa de alguém Pensando que vai encontrar uma pessoa Encontrar dez Eu vou lá na empresa da pessoa Eu vou lá, me chamaram Eu vou ali na casa de um parente Vai encontrar muita gente Isso não é um problema, é uma oportunidade Não, eu estava preparado para falar para um Mas quem fala para um Pode falar para cem Pode falar para mil Não sei se o Zinha vai lembrar Um dia o Valdemar veio falar comigo Porque a igreja estava vazia Ele disse, pastor eu não sei pregar Não sei como você consegue pregar para meia dúzia de pessoas Eu falei, quer dizer, eu prego para um, para dois, para cem, para mil Tanto faz Você não tem que estar pronto para falar de Deus para uma pessoa só Mas você não tem que se desmotivar se for uma pessoa só Aleluia Porque a motivação não é a quantidade de pessoas É Deus que habita em nós Aleluia Mas fica pronto para encontrar uma multidão E nem sempre você vai encontrar gente docinho Às vezes você vai encontrar aquele já que te olha e já te mede A Tereza, eu tive que explicar o que era um metro e uma trena Mas vamos ver se é a diferença de metro e trena Eu expliquei para ela A pessoa te mete esquadrinha A pessoa te... Já te fez até uma... Escaneamento 3D Você nem abriu a boca A pessoa já te escaneou Fique em paz Fique em paz Vai escanear e vai descobrir que tem algo em você Por isso, quando você for na casa de alguém, se veste bem, se vista bem. Não estou dizendo para você gastar dinheiro com o que você não pode. Mas vai chique. O melhor que você puder. Amém? Nós temos que estar sensíveis aos ambientes. Agora, se vai no meio do pessoal do funk, não vai de gravata, né, Aurélio? Né, Zé Carlos? Mas eu não vou nos caras do funk, né? Não queria um encontro nessa circunstância, preferia churrasco, futebol com criança. Tchê, tchê-gê-gê-gê-gê, tchê-gê-gê-gê-gê, eu estou à pampa. Você vai falar com o pessoal do funk, vai como o funk. Põe um boné para trás. Vai de bermudão. É, querido. Paulo se fez de judeu para ganhar o judeu. Ele se fez de grego para ajudar o grego, mas sempre com ordem de essência. Amém? Eu, eu, eu vou lá no meio daquele povo. É, é tu mesmo, rapaz. Aleluia. Só Deus mesmo para fazer essas coisas. Chegaram no dia seguinte, esperava reunido com parentes e amigos íntimos. Não se surpreenda. Não precisa chegar na casa de alguém. Ou quando Deus te enviar alguém. E você vai encontrar pessoas diferentes do que você. Deixa eu dizer uma coisa, vem agora. Pode ser que até a pessoa que você foi procurar não esteja. Foi procurar José. José não está. Quem é que está aí? Está Maria. Maria? Eu tenho algo da parte do Senhor. Não perde a viagem, não. Não se desmotiva. Porque aquilo não era como você imaginava. Porque a motivação não é pelo que nós vemos. É pelo que nós cremos. Aleluia. Aleluia. É Deus trabalhando, querido. Seja um, seja dois, seja dez. Seja não cristão, ninguém que você estava imaginando quer outro povo. É Deus trabalhando. Através da minha vida e da sua vida. Eu contei já. Tereza não gosta que eu repita, mas eu gosto de repetir. Acho que é um benefício da maturidade. Do ônibus que eu peguei com a senhorinha. Que eu não tinha nada que pegar ônibus. Aí estava aquela senhorinha. Deus começou a tratar comigo para falar com ela do amor de Deus. Eu não tinha que pegar ônibus e a carro. Sobrando em casa. Mas aquela coisa que parecia algo errado e confuso. Era um Deus trabalhando para alcançar aquela mulher. Aleluia. Quando parece que está tudo errado, querido? Peça a orientação de Deus. Porque ele vai dizer. É nessa confusão aqui que você acha que é confusão. Que eu estou te dando uma oportunidade. Porque com Deus não tem confusão. Mas a gente acha. Não, deu tudo errado. Não saia com essa mentalidade. De aqui ainda vai dar certo. Porque quando Deus nos instrui, sempre dá certo. Amém? Mesmo quando não seja como a gente imaginava inicialmente. Aleluia. Quando Pedro chegou a casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse. Fique de pé. Eu sou apenas um homem. Porque o fato da gente conhecer a Deus e a sua palavra não nos faz melhor que ninguém. Nós temos que reconhecer que Deus... Ele está em todo lugar, inclusive em nós. Mas ele não é melhor que ninguém, não. Aleluia. Não deixa a pessoa se depender de você. Terrível coisa. É a pessoa ficar dependente de nós como pessoas. Nosso trabalho é levar as pessoas a serem independentes de Deus, do seu poder e da sua palavra. Aleluia. Aleluia. O que muda de conhecer a palavra é o nosso destino. É aquilo que nós vamos receber de galardão. Mas nós não somos aqueles que somos deuses na vida das pessoas. Nós carregamos a presença dele e vivemos segundo a presença dele. Aleluia. Verso 27. Meu Deus, aquele relógio está acelerado. Acho que andou com Tereza aquele relógio. Acelerou. Os dois conversaram e depois entraram na casa. Verso 27. Onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse. Você sabe que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil, como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Olha que boa introdução. Olha, eu estou aqui, mas não era para estar não, viu? Mas eu creio que foi uma estratégia. Quando eu estive lá em Angola, eu falei com algumas pessoas, nós fomos evangelizar. E eu dizia, Deus me fez atravessar o oceano para falar aqui com você. Porque eu tinha convicção que eu estava ali por isso. Eu não estava usando uma frase de efeito para convencer. Eu tinha consciência. que estar ali, nós fomos na beira-mar, naquela comunidade que vivia ali, era uma comunidade mesmo. De pescadores ou pessoas que não tinham onde morar, viviam na areia mesmo. Eu sabia que por eu estar ali, era Deus me enviando ali naquele lugar. Junto com a minha esposa, com o Nelson, com a Mireia, mãe de Nelson lá de Angola. Eu sabia que era alguma coisa. Mas, Pedro, eu imagino essa introdução. Ó, não era para eu estar aqui não. Eu não devia nem me relacionar com vocês. Mas Pedro não estava ali para dizer. Ih, eu não vou com a cara de vocês. Porque ele disse. Mas eu entendi. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que mesmo que viemos de origens diferentes. De religiões diferentes. Deus tem um propósito aqui. Deus sempre vai ter um propósito quando obedecemos a vontade dele. Aleluia. Pedro estava dizendo. Olha, tem muita regrinha aqui. Foi o povo aqui que inventou. Mas Deus não inventou essa regrinha não. Aleluia. 29. Por isso vim, assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam o que, por que vocês me mandaram buscar. Até ali, Pedro não sabia o que estava fazendo ali. Sabe de uma coisa? Nem Cornélio sabia o que Pedro estava fazendo ali. Olha que interessante. Pensei assim. O que é que vocês querem? É como se Jesus estivesse dizendo. O que queres que eu te faça? Porque sabe que tem pessoas que querem Deus. Tem pessoas que querem alívio. Eu não quero esse negócio de entregar a minha vida para Jesus. Eu quero só que você olhe aqui. Dá uma oraçãozinha básica aí. Como aquele remédio genérico. Dá uma oração genérica aí. Alivia a minha dor de cabeça. Nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos o que Deus quer. Mas a pessoa, às vezes, não sabe o que ela precisa. Mas é importante a gente saber o que ela quer. Para levar ela a entender do que ela precisa. Aleluia. Cornélio também não sabia. Cornélio teve a visão que aquele que ia chegar ia trazer algo para ele. E a gente vê aqui no texto, no verso 30. Cornélio respondeu. Quatro dias atrás eu estava orando em casa. Por volta desse mesmo horário, às três da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse. Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Agora envia mensageiros a Jope e manda buscar a Simão. Também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão. Um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim, mandei buscá-los de imediato. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando de diante de Deus. Para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que vocês nos trouxessem. Que homem sensível. Eu não sei o que é não. Mas porque veio da parte de Deus, eu estou pronto para ouvir. Tem pessoas nessa cidade prontas para ouvir a mensagem da parte de Deus. Mas note que para chegar nesse ponto, como é que as coisas foram construídas. Deus falou com a pessoa. Deus falou com o Cornélio. Deus falou com os Cornélios desses dias. Mas aqueles que vão levar a mensagem da parte de Deus, precisam quebrar os seus pensamentos religiosos. As suas práticas religiosas. E tem que se dispor a ir segundo a instrução de Deus. Deus, sem enrolar. O não demorar, não me demorei, quer dizer, sem enrolar. Tem que seguir. Mas o que é que Deus vai falar com ele? Quando você estiver lá, Deus vai te revelar. Porque Deus, pela visão de Pedro, não falou a ele. Pedro, olha só, vou te levar lá, vai estar cheio de gente. Você vai pregar o Evangelho. Ele disse. Ele deu uma visão. Não considere impuro o que eu considero puro. Pedro o que fez? Eis-me aqui, Senhor. Vou lá. Bem, teve três vezes, mas foi. Pedro não sabia o que era para falar. Mas, ao abrir na nossa boca, Deus vai colocar a palavra. Nossa parte é abrir a boca. A nossa parte é estar lá. Para falar da parte de Deus. Aleluia. 36. E aí Pedro começou a falar. Essa é a mensagem de boas novas para que o povo de Israel, para o povo de Israel, a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo, que João proclamou. Pedro estava considerando que eles sabiam dos acontecimentos que estavam passando naquele lugar, naquele tempo. As pessoas sabem que há uma pandemia. As pessoas sabem que Jesus é o salvador da humanidade. As pessoas que vivem nesse mundo, nesse tempo, sabem dessas coisas. Eles não estão alheios a tudo isso. E Pedro considerou que eles sabiam de coisas que estavam acontecendo. Verso 38. Sabem também que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse versículo, eu creio que ele marcou a vida de Cornélio. Por quê? Porque Pedro, Cornélio fazia o bem. Está dizendo que Jesus também estava fazendo o bem. Pedro identificou aquilo que era Cornélio, na verdade pelo Espírito, com Jesus. Mas eu faço o bem, glória a Deus, Jesus também faz o bem. É lícito fazer o bem. Mas há uma unção em Jesus. Deus ungiu a Jesus, com o Espírito Santo e com o poder. Para, como é que ele diz, curar os oprimidos do diabo. E isso Cornélio não podia fazer consigo mesmo. Cornélio sabia que ele não podia tirar qualquer influência negativa da sua própria vida. E Jesus veio trazer isso. Talvez só isso falte. Lembra daquele jovem rico? Ô Jesus, o que é preciso para herdar o reino de Deus? Você faz isso, isso, isso? Não, tudo isso tem feito. Aí Jesus disse para ele, só uma coisa te falta. Talvez a gente vai encontrar com pessoas que vão ouvir do Evangelho, que só uma coisa falta. Diga, só falta uma coisa. Mas sabe que sem aquilo que falta, nunca seremos completos. Por mais que Cornélio fosse um general, um comandante, por mais que ele estivesse numa cidade boa, por mais que ele estivesse numa posição boa, se Deus falar que falta uma coisa, falta uma coisa. Não, mas eu não acho que falta, mas se Deus diz que falta, falta. Aleluia. 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez, em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus, de antemão, para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar a sua mensagem, em toda parte, para testemunhar o que Deus designou, ou designou juiz dos vivos e dos mortos. Pedro não veio dizer, olha, isso aconteceu, foi uma coisa legal, bacana. Ele está dizendo, nós somos os testemunhas. Nós somos aqueles que fomos enviados, para anunciar, que há um juízo. Queridos, nós não podemos deixar de dizer para as pessoas, que sim, há um afastamento daquele que não entregou a sua vida, que conhece Deus na intimidade, que haverá um juízo. Não como um peso de condenação, mas como uma oportunidade para julgamento, para a vida eterna. Nós não podemos fingir, que a morte não existe, que o diabo não existe, que o inferno não existe. Mas nós fomos anunciados para chamar, as boas novas de Jesus. Mas nós não podemos esconder de ninguém, que há um juízo. Que Deus vai julgar. Aleluia. 43. E a respeito dele, que todos os profetas dão testemunho, dizendo, todo aquele que nele crer, receberá o perdão dos seus pecados, por meio do seu nome. Olha o que Pedro fez, ele disse, olha, haverá um juízo. Mas através do nome dele, todo o que crer em Jesus, será salvo. Pedro estava anunciando, olha, haverá um juízo. Tenha a morte, mas quem crer em Jesus, viverá. Os pecados serão perdoados. A Bíblia diz claramente, que todos pecaram. E carecem, e necessitam da glória de Deus. Então, graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos perdoou de todo o pecado. Ele veio trazer o suprimento para aquela necessidade, que era o sacrifício do pecado. A consequência do pecado é a morte. Jesus veio para pagar pela nossa morte. Essa é a boa nova do Evangelho. Que precisa ser anunciado. Note que Pedro disse que ele recebeu uma ordem. Ele nos mandou anunciar. Anunciar que Jesus é o nosso perdão pelos pecados. E a todo aquele que nele crê. Aleluia. No verso 34, quando Pedro ainda falava. O Espírito Santo veio sobre eles. Eles tiveram consciência do pecado. E eles creram em Jesus na sua salvação. E receberam ali o novo nascimento. E já o revestimento de poder no Espírito Santo. Sabe que não é só o novo nascimento. É o revestimento de poder. Lembra? Pedro dizendo que Jesus, ele foi ungido. Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder. Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos disso. Quantos Filhos de Deus nós temos aqui? Filho de Deus é uma condição daquele que reconhece que era pecador. E talvez alguns precisam reconhecer hoje que são pecadores. E receber o perdão dos seus pecados. Para conquistar a vida eterna. E de fato, segundo as escrituras, aquele que crê em mim. Será salvo. Aquele que confessa, crê no coração e confessa com a boca. Segundo Paulo disse aos romanos. É salvo. Mas nós precisamos, além disso, receber o Espírito Santo. Cornélio e a sua família receberam. Porque creram, porque souberam que foi Jesus que enviou. Foi o anjo de Deus que o comunicou. Chegou aquele que anunciou. Eles receberam a salvação. Porque confessaram, reconheceram que eram pecadores. E receberam o novo nascimento e o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que Deus preparou para nós. A salvação é algo que Deus preparou para nós. E ele enviou Pedro para deixar as suas coisas. Para ir até lá. Para falar disso. E graças a Deus que Cornélio estava sem si. Nós sabemos que temos muitos Cornélios nessa cidade. E que temos muitos Pedros. Só precisamos entender em que momento nós estamos da vida. Com aqueles que precisam reconhecer. A Jesus como Senhor e Salvador. E receber o perdão dos pecados. Receber a nova vida com Deus. De fato, aquele que dele crê em Jesus, Deus. A estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A estes. Não é a todos. Aqueles que reconhecem. Crê em Jesus. Declaram com a sua boca serão salvos. Ou talvez sejamos Pedro. Que precisamos levar a palavra àqueles que precisam da salvação. Eu queria pedir para você ficar em pé. Eu quero orar. Aleluia. Aleluia. Jesus falou. Para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Está lá em João capítulo 3. Jesus mesmo disse. É necessário. Se não nascer de novo. Não poderá ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Cornélio. Aliás, Nicodemos perguntou. Como assim? Eu sou um homem adulto. Como é que eu posso nascer de novo? Jesus disse. Do Espírito. Como é nascer do Espírito? É reconhecer. Se estiver andando numa vida de pecado, de engano. Que Jesus não é uma religião. Jesus é a salvação. E receber o novo nascimento. Receber a vida eterna. E o perdão dos pecados. Porque sem isso, ninguém verá a Deus. Haverá um juízo. Mas nós vamos estar incluídos naqueles que são salvos. Para a vida eterna. Eu quero orar por todos os que estão aqui. Mas primeiro. Se tem alguém. Que estava como Cornélio. Fazendo o bem. Agradando a Deus. Ajudando pessoas. Dando ofertas esmolas. Sensível às coisas de Deus. Mas não com uma intimidade. Com Deus ainda. Não com uma certeza. De ser membro. Da família de Deus. Como filho. Não como ter sido criado por Deus. Porque todo ser humano foi criado por Deus. Mas como aquele. Que reconhece Jesus. Como aquele. Que nos amou. Entregou a sua vida. Como pagamento. Pelo nosso pecado. E nos livrou. Da morte. Reconhecendo isso. Nós vemos que a família de Cornélio. Reconheceu. Que eram pecadores. E por isso receberam a salvação. Ele era um homem justo. Era um homem correto. Possivelmente. Alguém de destaque. Tem alguém aqui nessa manhã. Que quer reconhecer. Jesus como o Senhor da sua vida. Que ainda não tenha feito. Que faz as coisas para agradar a Deus. Que busca conversar com Deus. Mas que ainda não tenha dito. Jesus você é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Como disse Paulo. Falando aos romanos. Falou. Eu preciso crer com o coração. Mas eu preciso declarar com a minha boca. Que Jesus é o Senhor. Aí eu sou salvo. Não. Mas eu já frequento a igreja há anos. Mas a instrução da Bíblia Sagrada. Não é frequentador de igreja. Que é filho de Deus. É aqueles que com a sua boca. Declaram. Jesus como o Senhor. Porque creem em seu coração. Se tem alguém nessa condição. Eu quero orar por você. É só você levantar a sua mão. Eu vou orar. Você não vai precisar nem sair de onde você está. É só para eu orar com você. Mas eu preciso que você levante a mão. Se tem alguém. Eu creio que eu fui enviado da parte de Deus. Como Pedro. Para anunciar essas coisas. Nós estamos aqui para isso mesmo. Tem alguém. Levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Talvez. Você esteja numa outra condição. Já tendo entregado a sua vida ao Senhor. Mas tenha se desviado. Do caminho do Pai. Se afastado. Da comunhão com o Pai. Como aquele filho pródigo. Que vivia na casa com o seu Pai. Mas entendeu. Que era melhor que estivesse só. Pensou. Não. Eu preciso ter a minha experiência. E vou viver a minha vida. Mas lá no vivendo a vida dele. Ele reconheceu. Que ele estava afastado do Pai. E que aquilo não era o melhor para ele. Aquele filho pródigo. Até se envolveu com coisas que não eram boas. Ele foi lá ajudar. Cuidar de porcos. E para eles. Aquilo não era com ela. Ele gastou o que tinha. Pensando que estava fazendo o certo. Mas chegou o tempo que ele reconheceu. O certo é estar com o meu Pai. Talvez você esteja aqui nessa condição. De ter se afastado da comunhão com o Pai. E precisa voltar. Aquele filho pródigo. Ele reconheceu. A paz na casa do meu Pai. Que era bom. Eu vou voltar lá. Vou pedir perdão. Mesmo se ele não quiser me tratar tão bem. Mas sabe que Deus sempre quer tratar bem. Quando aquele filho veio voltando. O Pai já correu de braços abertos para recebê-lo. Se você está nessa condição de ter se afastado. Deus está te dizendo. Eu quero te receber de volta. De braços abertos. Tem alguém nessa condição. Deus está te esperando. Para voltar para os seus caminhos. Tem alguém. Eu quero orar por você. Não, mas acho que eu só sentar aqui. Ficar sentadinho. Está tudo bem. Não foi o que aquele filho pródigo fez. Ele anunciou. Pai, eu pequei diante do Senhor. A coração dele estava correto. Quando se arrependeu. E do Pai. De o recebê-lo. Tem alguém? Se não tem ninguém nessa condição. Então só temos Pedro. Como aqueles. Que precisam anunciar o Evangelho. Como aqueles que precisam deixar o seu conforto. Deixar talvez aquilo que esteja fazendo. Para ser sensível a voz do Senhor. Ir até aqueles. Que precisam da salvação. Até estejam fazendo coisas boas. Até amem ao Senhor. Mas sem a salvação. Vai ficar só uma recordação. Mas não terá salvação. Sabe que o principal na vida de uma pessoa. Não é a recordação de coisas boas. É a salvação. Para a vida eterna com Deus. É claro que a gente sabe. E crê que aquele que recebe salvação. Vai fazer coisa boa. Por causa do princípio de Deus. E eu quero orar por você. Porque como Pedro disse. Ele recebeu um mandamento do Senhor. Anunciar. As boas novas. Fecha seus olhos. Pai. Em nome de Jesus. Estamos aqui como Pedro. Pai. Obrigado Senhor. Porque o Senhor nos mostrou. Através da vida desse homem. Que ele estava ali. Fazendo as suas atividades. Ele estava ali em comunhão. Mas ele não colocou em primeiro lugar. O seu conforto. Ele não colocou em primeiro lugar. As suas atividades. Ele não colocou em primeiro lugar. As suas prioridades. Ele considerou mais importante. As suas prioridades. Ele considerou mais importante. Levar a tua palavra. De salvação. De restauração de vidas. Até aqueles. Que ele nunca ouvia falar. Até alguns. Como foi o caso. Que ele considerava como impuro. Mas o Senhor mostra. Que aquele que não tem o Senhor. Precisa dessa palavra. Mesmo que esteja fazendo coisa boa. Mesmo que o que só falta. É ser crente. Mas precisa crer. Por isso pai. Envia cada um de nós. Que possamos sair daqui a essa manhã. Pai. Sabendo o que é o Senhor. Falando conosco. E que não precisemos. Ouvir três vezes. Mas que haja uma disposição. Como ouve em Pedro. Mesmo sem entender exatamente. Como seria. Qual seria o detalhe. Mas ele se dispôs e foi. Que cada homem e mulher aqui. Se dispõe a ir. Aonde o Senhor orientar. Para falar do Senhor. Para levar a tua palavra. Para levar a salvação. Para levar a cura. Para levar o amor. Para levar a manifestação dos dons do Espírito Santo. Porque foi com o Espírito Santo. E com o poder. Que o Senhor ungiu a Jesus de Nazaré. E ele disse. Que faríamos obras maiores. Imporiam as mãos sobre os enfermos. E eles seriam curados. E que pessoas receberiam o Espírito Santo. Através da nossa imposição de mãos. Mas eu oro por ousadia. Eu oro por coragem. Porque essa era uma característica de Pedro. Que possamos ter essa consciência. Como Pedro. De sermos ousados. De não sermos tímidos. De avançarmos para cumprirmos o teu plano. Por isso eu te rendo graças. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Eu quero ser sensível. Se Deus quiser tratar em mais alguma coisa conosco. Continuem a adoração. Maravilhado. Maravilhado. Estagiado. Estagiado. Eu fico ao ouvir. Seu nome. Jesus. Teu nome é força. É fôlego de vida. Maravilhosa. Água viva. Deus. Deus. Santo, 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 Deus todo poderoso. Que era e é e há de mim. Com a criação eu canto louvores ao rei dos reis És tudo para mim, pra sempre te adorarei Santo, 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 Deus tudo poderoso Quem era e é e há de vir Com a criação eu canto louvores ao rei dos reis És tudo para mim, pra sempre te adorarei Santo, 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 Deus tudo poderoso Quem era e é e há de vir Com a criação eu canto louvores ao rei dos reis És tudo para mim, pra sempre te adorarei Eu quero te convidar para vir aqui à frente Talvez você possa dizer, mas eu não sou membro da igreja Mas quer ser? Então venha Se chegou a menos de um ano Chegou em 2021 Sabe que é uma alegria ter vocês aqui? Sabe que é um privilégio estar com vocês? Sabe que há um plano de Deus para a vida de vocês nesse lugar? Vocês não vieram aqui por comodidade Não vieram aqui porque não tinham outra opção Não vieram aqui por falta de opção Possivelmente nem pela distância Mas vieram aqui por causa de um propósito De algo que Deus quer tratar Na vida de vocês Mas dizer por que eu chamei vocês? Para que vocês saibam Que Deus também quer tratar Pessoas através da vida de vocês Não pense que vocês estão Não, eu estou chegando Eu tinha um chefe que dizia assim Não, eu sou fiote Eu sou pequenininho Nunca pensem de vocês Que vocês por estarem chegando Não tenham capacidade Não, mas é que tem esse povo Que está aí há tantos anos E E O que Deus vai fazer através de vocês Através da vida de vocês Não fará através da vida dos outros Não sejam tímidos Não sejam tímidos Saibam que vocês são tão parte do reino de Deus Quanto os demais E Deus me deu Eu estava aqui em oração Deus falou Chama todo mundo que tem menos de um ano na igreja Para que eles saibam Que você não é menos Que você não é menos Que você é como nós Que você é importante para o reino E que há uma obra Em você E através de você Deus falou para Moisés Se tu uma bênção E através de você Nações serão abençoadas Vocês são abençoados Mas através da sua boca Da sua palavra Mas pastor Eu não sei direito Mas o que você sabe Já pode alcançar alguém Você sabe que Deus ama as pessoas? Quantos que estão aqui na frente Sabe que Deus ama as pessoas? Você já sabe bastante Você sabe que Jesus Veio para pagar pelo perdão Pelo pecado Você já sabe disso? Já sabe bastante E que sem perdão dos pecados Nós não estaríamos com Deus na eternidade Você já sabe disso E que através de reconhecer Jesus Nós temos a vida eterna Você sabe disso? Você já sabe bastante Você já sabe pregar o evangelho Porque evangelho é isso É saber que o mundo Jás no pecado Morreu pelo pecado Mas que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Você não precisa citar o versículo Você precisa dizer Mas Deus te ama E quer te restaurar A comunhão com Ele E essa comunhão Restaurada através De reconhecer Jesus Como o Senhor da sua vida Você já sabe pregar o evangelho Viu, meu irmão? Viu? Está com timidez? Não Não, mas eu não sei Pergunta para os pastores aqui Se não os versículos Se quiser Mas se você pregar a verdade Mesmo que você não tenha A capacidade de pastor José Carlos De saber Quase tudo de cabeça Se você pregar a verdade A verdade vai ser alcançada Pedro não citou As escrituras Ele citou a verdade E a verdade Vai impactar pessoas E vocês serão instrumentos Para isso Escolhidos por Deus Deus disse Para todos nós Ide Agora vira de frente Para esse povo Que está lá atrás Vocês estão aqui na frente Você se alegra Com gente chegando na igreja? Foi fruto das suas orações As suas orações E as suas ações Sejam muito bem recebidos Viu, queridos? Vocês podem voltar Para os seus lugares Agora Se você que ficou aí atrás Ficar parado Eles vão passar, viu? Porque aqui não é O que é melhor É quem faz a vontade Do Senhor Aleluia 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 Obrigado Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim Para sempre Te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que é e é e há de vir Com a criação eu canto Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim Para sempre Te adorarei Aleluia Aleluia Olha para esse crente do lado aí E fala assim Eita glória Amém Vamos para nossas casas Ó, 18 horas Quem vai estar 18 horas aqui Eita glória Olha que crente do mente Traz mais um Cadê seu convidado? Meu convidado estiver me ouvindo Estou te esperando Às 18 horas Aleluia Nós temos cantina também Olha aí ó É a sua melhor oferta Uma vida para o Senhor Ore, convide E deixa que Deus vai fazer Amém? Olha a palavra que o nosso pastor trouxe É assim Deus se movimenta Amém? Vamos para nossas casas?